Música De alguma maneira tu te identifica com a música? Se tu escuta uma música, tu te identifica com algum amor que tu já teve, com alguma amizade, com algum momento bom que tu passou, até ruim. Eu acho que essa é a importância também, pra diferenciar a cultura da pessoa, né? Eu acho que a música é importante pra poder identificar as pessoas, que também é uma coisa que relaxa, dependendo da música, ou te alegra. É uma forma de expressão, como tem músicas que falam sobre amor, é uma forma de expressar o que o cantor, ou quem escreveu a música, sente o que ele quer expressar pelas pessoas. Tô numa festa, eu curti essa música com alguém, sempre que tocar ela eu vou sempre lembrar dela, essa é a importância pra mim.